Não vejo o Sr. Aberlain. Bom, tentamos. Talvez eu saiba umas coisas sobre esse maravilhoso sujeito de que estavam falando. O que é isso? Por Deus, está tentando estragar o meu disfarce! Quê? Sargento Aberlain, ao seu dispor. Presumo que seja um gêmeos Fry que o Green insolou. Pensei que você fosse um policial. Eu pensei que você fosse discreto. E eu e o Green disse que você nos ajudaria a não sermos vistos. Isso porque ela já nem enxerga mais! Vai funcionar assim. Darei pra vocês os nomes de membros de gangues criminosas. E vocês os trarão pra mim. Silenciosamente. Tão silenciosamente quanto uma velha. Bem peluda, estranha e com cara de policial. O que quer que façam, tentem operar dentro dos limites da lei. Pelo meu bem. Não preciso de corpos na estação. Aproximem-se dos alvos por trás e tentem fazê-nos falar. Então tragam-nos a telha e carruagem quando gete-se. Tchau, tchau. Será seu fim. Calhe a sua boca. Fale com a lâmina. Tire as mãos de mim. Pare de tirar o dinheiro das pessoas, aí conversamos. Keylock ficará sabendo desse terrível erro que você cometeu. Vamos sair pra dar uma volta. Você e eu. Me larga! Se manda! Calhe a sua boca. Fale com a lâmina. Tire as mãos de mim. Tudo o que você sempre quis, bem aqui. Pelo amor de Deus. Tente me pegar agora. Tchau. Opa! Tchau! Boa garota Ficaremos felizes de vê-lo atrás das grades. Obrigado Eu vou cuidar de você pessoalmente Quando eu te pegar, posso acertar ela O que é isso? O que é isso? Espero que não venha Vai pagar o que você me ferir Pronta para tirar Doce de mim? Vou acabar com você Deixe-me orgulhoso, amiga O que está esperando? Acerte o estômago Vai pagar por isso Eu estava querendo socar alguém na cara Reloou-o Sua Beleza Música Não há escapatória, jovem. Ninguém me vencerá. Estou indo aí te ensinar uma lição. Quando eu chegar, você vai desejar não ter nascido. Não vai achar melhor. Tenha um bom dia. O melhor de toda a cidade. O melhor de toda a cidade. Não vai achar melhor. Vou não ir embora, mas ainda... O que é isso? 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 O que é isso?